O livro de João O livro de João O livro de João é a história de todos nós essa é a nossa história Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus o nome era Jó este era homem sincero reto e bem com Deus desviado de ser humano nasceu de sete filhos três filhos e era o seu gado sete mil homens três mil homens 500 homens de bolas 500 homens era também um muitíssimo agente ao seu serviço de maneira que este homem era maior do que todos os doentes e os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia e viava, convidava suas três irmãs a comer e veja-lhe com eles e sucedeu por esse tempo decorrindo o túnel de dias e seus banquetes enviado para Jó e o santo e o que ficava que levantava de madrugada oferecia o local no segundo núcleo de todos eles porque dizia Jó uma aventura precária dos filhos para ser nada de Deus no seu coração e assim o passeia Jó continuamente e lendo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor veio também Satanás então o Senhor disse Satanás como desvende-se Satanás escondeu o Senhor e disse rodear a terra passear por ela e disse o Senhor a Satanás e ser baixo se tu não disseram Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele homem sincero reto temelhante a Deus e desviando-se irmão respondeu Satanás ao Senhor e disse quem é pura temelhante a Deus mal o melhor é um sergático de igreja a ele em seu caso em tudo o que tem obra de sua mão abençoar-se o seu gado está aumentando na terra mas tem a tua mão que toca ali em tudo o que tem e verás se não tem a cima de ti na tua paz e disse o Senhor ao Satanás esse que tudo o que tem está na tua mão somente o papai não estenda a nossa ainda presente do Senhor e sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas dormiam bebiam a casa do seu compreendimento que veio mensageiro as mãos eles disseram os bois e os magra se maciam junto a eles e se deram os frios sabelos nos tomaram e os moços pediram o fogo do espaço e eu somente desescapei para te trazer a mão estando isso ainda falhando meio louco e disse fogo de Deus que caiu do céu que é boas ou bem os moços e os consumidos só eu descapei para te trazer a mão estando a igreja e falam meio louco e disse quando levando os caldeiros três pães nos deram sobre os caminhos e os tomaram e os moços pediram um tipo da espada só eu descapei para te trazer a mão estando estando ainda estando falando meio louco e disse estando teus filhos e teus filhas tomando bebendo vindo em casa do seu irmão primogênito e disse que um grande vento o seu viveiro da lei do misericórdia eu nos paro dentro da casa a própria Deus você morreu só eu descapei para te trazer a mão então Jó se levantou rasgou seu manto rasgou sua cabeça se lançou em terra e adorou e disse nunca saí do ventre de minha mão e nunca darei falar o Senhor odeio e o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor e nem atribuiu a Deus falta a honra esse é isso o nome de Jó está escrito como um dos três homens de justiça o irmão do Senhor do Noé do Daniel um homem que amava a Deus pegou-se de uma forma tão sublime uma abração ele mesmo disse que só ouviu falar de Deus ele falou só ouviu falar de Deus e mesmo só ouvindo falar de Deus ele pegou seu corpo sua alma sua mente e seu ser Glória a Deus porque ele sabia irmãos que Deus se envolvia é o Deus verdadeiro Glória a Deus Pai dos Escritos Criador das dimensões Glória a Deus aquele que ordena as estrelas Glória a Deus aquele que domina o sol Glória a Deus aquele que domina a natureza alguém diz a natureza tem a sua vez mas se Deus tirar o poder tudo é destruído Glória a Deus há uma providência divina tomando conta de toda a terra do vento do mar das águas Glória a Deus o poder de Deus sem medida não há palavras para irmãos mensurar Glória a Deus já conheceu esse Deus só ter ouvido falar eu não pedi nenhum sinal apenas ouvi sua alma sentir a glória a glória a glória desse Deus ele se entregou ele adorou ele adorou Glória a Deus e o príncipe desse mundo aquele que usurpou de Adão o principado que Adão era um querubim porque Deus disse para ele como um homem um homem criado do pó um ser livre tendo a alma espírita e tendo o átomo esse jardim é seu e tem duas águas uma delas você não pode copiar e obviamente como lemos só poderia copiar a água da vida se passasse pela prova mas perdeu perdeu o seu principado como Jesus disse o príncipe desse mundo agora é cintanático eu não tenho nada com ele mas o nosso príncipe é Jesus Cristo nós temos tudo com ele e eu estou aqui para dar uma glória na sua glória a Deus a vez você não compreende o teu lugar se você não compreende a grandeza de ser crente você não entende a posição celestial que Deus te colocou na altura que você está porque você vive que o próprio Jesus disse assim não há profeta maior que João Batista é a maior profeta que já existiu é a voz do deserto é o que prepara o caminho que levou Israel a retenção é o maior profeta que já existiu maior do que Vias mas o menor que eu tenho é maior do que ele você é maior que João Batista que você jogou o reino de Jesus Cristo agora que não te vivemos hoje você está reinando na sua vida reinando na tua ameaça pensando em todos os momentos que você está aonde você passa agora em Deus você está dominando o desejo da tua carga é para este mundo mas o desejo da tua alma é para o mundo celestial é neste tamanho de Jó você que entrou aqui vai entender que a força estranha conta você vai não poder ganhar se já lá no pé olha a vela tão pequenininha eu nunca ouvi falar de ti lá na frente disse eu ouvi falar de ti mas agora eu te conheço pessoalmente e os anjos se apresentaram diante de Deus não presta conta porque os anjos dominam o segundo céu o primeiro céu e sobre a terra a luz entre nós amos os que cuidam das providências e se apresentam diante de Deus esse que nobinho irmãos que se achou um Deus que se adorou que se achou mais sábio do que todos sua soberba seus nomes dominaram sua idolatria sua época idolatria queria ser Deus e era a perna só nós de ser criado se revelou contra o Todo-Poderoso querido domínio da terra a adoração dos homens é nada mais do que rastejar irmãos tornou-se rastejante sobre o mundo a viver do pó o homem é pó para o povo dará satanás só tem força quando o pecado nos domina mas quando Deus nos domina irmãos nossos pecados são perdoados não tem força nenhuma contra o crente em nome em nome do Senhor Jesus o Senhor pregar para alguém que os pecados estão perdurados pelo sangue que foi derramado sobre a cruz se há uma voz dizendo que Deus não te ama ninguém para trás de mim é Deus que me perdoou é alguém que morreu no meu lugar na cruz bebeu minha água e minha vida sobre a minha vida chegou a minha água agora amarelo Deus hoje do o teu vestido dentro dessa igreja olha assim estão todos preparados estão preparados para ter fé a fé a alma é nacional é Deus que Deus começou a abençoar porque quando a gente está em harmonia com Deus não é de armão o crente aceita a vontade de Deus o vento lhe ajuda a terra lhe ajuda o fogo lhe ajuda a água lhe ajuda o santo o santo lhe ajuda o demônio sai do caminho o outro o Senhor chega o vento chega quando o crente está na boa tranquilo com a harmonia com o céu tudo acontece tudo trabalha para a glória tudo trabalha para a salvação está todo mundo feliz o santo todo mundo feliz o santo o santo Já vi gente dizer, falou pra mim, por que que eu sou rico? Olha os anúncios. Não te fizeram nada. Falou pra mim, eu queria sair com você. Eu tenho um emprego fixo e um salário. Eu tenho tudo isso, eu não tenho paz. Eu não tenho paz, nunca tenho paz. A única paz que ele teve é que ele morreu grande. Receba essa paz. Receba essa paz. A minha história é pequena, meu pai está em uma aposentada no dia pequeno. Tem 91 anos, tem 4 ABC, está lá andando e dando glória na presença dele. Eu cuido do dinheirinho dele. Vai multiplicar lá longe, irmão? Vai ficar. Eu acabeçoar. O Ministério tem nossa atendida. O Ministério está muito ardendo. A minha história é a viagem. A gente olha a gripe hoje. A gente olha o terror. A gente até a стол. Mãe muita gente tem um pouco. Essa gente tem AKA, não tem de parar. Agora, por que ele tem inveja demais? Ele perdeu o céu, ele perdeu a amizade de Deus, ele perdeu a posição de sublimidade diante dos anjos, ele perdeu a chance de ser eleito, dois terços foram eleitos, porque passou pela prova, um terço foi condenado, porque não resistiram a tentação, não tem alegria, que só foi sangue no passado, se electronics olha isso, não Oicora olha isso tem 농a o ensino do mundo sol da terra rakplace parambula Vai colocar depressão, tristeza, angústia. A gente não pode ser assim, não. A depressão vai bem longe do meu caminho. Sai do meu caminho. Esse é o botão da alegria, hoje não é assim. Seja espiritual, esqueça a tua prova, o material. Deus vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua paixão, da sua justiça. Vai cuidar da tua casa, do teu filho, do teu filho. Vai cuidar da sua ameaça que ele tem. Vai ter que vir aqui pra dar prova, buscar o irmão, ajudar o operador do diálogo. Glória a Deus. Vale longa. Abraçar, perdoar, ajudar, fazer tudo, mas é só uma crença. Salveu aquele que eu vou, eu vou hoje, vai buscar amanhã. Dá a mão pra ele, quando você caiu, vem, acabou de levantar, levanta e levanta e os senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. A mão louca se apagará. E lá vem o inimigo, irmãos, o acusador. Da onde vem, que vai ter a terra. Que os umbe. E Deus, que a felicidade de Deus é de você aqui. Glória a Deus. Quando você atende o mundo, quando você atende o pobre. Quando você atende o costumeiro, quando você atende o filho da criança. Quando você atende o filho da criança. Quando você atende o seu corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santa-se. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é feliz. Tem visto o meu servo. Glória a Deus. Temente. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá no que ele é. Paz. É. Um vão. Amém. A sua identidade é eleita. Tem de tudo que não tem cor amado. Aumenta. Mas Deus sabe quem é crente de verdade. Glória a Deus. Deus sabe quem é crente de verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dizer assim. Existe duas igrejas. Glória a Deus. Uma igreja das denominações. E uma igreja espiritual de todos os crentes. Glória a Deus. Qual igreja você pertence? Denominação ou a igreja de Cristo? Glória a Deus. Glória a Deus. Qual que é a tua igreja? A denominação ou a igreja de Cristo? É a igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor hoje vai ter que cheirar a tua alma de sabedoria. Ele mesmo espera. Glória a Deus. 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 Adversário que tanto te odeia. Que tanto quer te destruir lá na faculdade. No teu trabalho. No teu empresa. No teu casamento. No ministério. Aqui, irmãos, entre nós. Ele não tem poder contra a fé. E a fraternidade que tem no seu coração. E não sabe. A mentira é a prova da tua vida. Eu nunca vou permitir que a irmã absorva uma prova maior do que possa suportar. Porque ele é seu amigo. E Jesus formou o Senhor. Ele é um padre leve. O meu junto é suave. Glória a Deus. 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 Manda o Espírito da morte A morte não vem, Deus Manda o salário do pecado Manda o Espírito Do furto Dos ladrões As forças As forças demoníacas Que reúne E vão tirando tudo do irmão João Ele vai receber uma notícia E demônios a demônios Vai se apresentando Ao seu chefe, cumprir a minha parte O céu contemplando Em silêncio O Deus do Senhor Terou o seu ordeiro do parceiro E no momento oportuno Jó recebe todas as notícias E Satanás com seus anos Dizia agora aqui no parceiro E o silêncio do céu E os anjos que contemplam A terra é aqui É aqui que o nome de Deus É o nome de Deus É nessa terra É nessa pressão Nesse mundo de guerra Que o canto de nome de Deus é honrado Pelo teu caralho Na tua crença Pela tua responsabilidade Diante de Deus E cuidar da sua alma Pela sua fé Ele é da terra Que o mundo inteiro Todo o universo Conhece a glória Do todo o poderoso Ele está aqui irmão E na tua simplicidade Quando os demônios se levantaram A miséria levantou Caiu diante da tua fé A doença levantou Caiu diante da tua fé A perseguição levantou Caiu diante da tua fé A separação levantou Caiu diante da tua fé O tomão levantou Para o príncipe Ele falou Aquele bem que não tem jeito Mas não consegue vencer Ele falou O tomão levantou E na tua cama O Senhor te responde Por essa palavra Levanta tua cabeça E pedre a mão O Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus amou seus vestidos, os costumes dos joelhos, e se mal, irmãos, grande angústia, como o pó, caiu de geleiro, dove, 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 o nome do Senhor, o céu se alegrou, os demônios perderam, a terra foi testemunha, o vento, o vento, o vento, o vento, o fogo, e os enemés da terra contemplaram, Deus se alegrou do céu, porque a fé e justiça de Jó, acabou com a força do marido, e essa igreja aqui, o Deus do meu irmão, já tem essa terra no seu coração, e o Senhor é o Senhor, várias coisas aconteceram, quantas vaginas e sangue na tua vida, e você está aqui nesta noite, nesta terça-feira, essa igreja cheia de pôr, da memória, na sua presença, e eu que lhe esta palavra, Jó vai embora em paz, Amém, Deus? Olha! Olha, Deus! Olha, Deus! Olha, Deus! Agora é a doença! Agora é a doença! Agora é a doença! Agora é a doença! E Deus alegará e milagre acontecerá! A porta essa milagre e você completará a missão! Olha, Deus! Amém! Jesus está ao lado direito de Deus! Agora Deus tem pouco a vontade de saber disso! Agora é a doença! Agora é a doença! Agora é a doença! Agora é a doença! Deus escreve a mim, meu Pai! Eu, Pai, somos um! E nós mandaremos o Espírito do Pai e o meu Espírito! Ele está lá no nosso Espírito Santo! Nosso corpo está lá no céu! Comeu a nossa comida depois da ressurreição! Ele bebeu mel, peixe! Bebeu água! Banquetilou! Alguém tocou nele! É o primeiro homem que ressuscitou! Venceu! Quebrou as cordas da morte! Nos representa! Meu amigo! Seu amigo! Seja seu amigo! Entenda seus sonhos! Vem! quebrou as cordas da morte! Eles vão vencer até! Até eu vencer! Até eu vencer! Eu vencer! Até eu vencer! Até eu vencer! Até eu vencer! Até eu vencer! irmãos, a palavra que o Senhor envia está na base, está na força porque nós vamos chegar até o fim, viu irmão? o Senhor vai reconhecendo um, levantando o outro até que completa a história da retenção irmãos, quando o último excluído for chamado amados, a trombeta soa o bom céu, o amado a terra Cristo em corpo, com as marcas intelegas dos graves eis, aqueles que foram marcados pelos seus pelos seus, pelos seus, os próprios marcaram ele, as marcas intelegas dos graves estavam nele, como o Tiago tocou deixa eu, toca aqui, onde estão as marcas do grave olha, toca aqui, tomei tomei, 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 tomei essas marcas de Cristo que estão aí em nossa eternidade quando o céu, o bota a terra irmãos, nós e o Senhor torno, o Deus presente vive em paz Deus está contigo, Deus enalvado Amém!